Vamos lá, vou gravar, acompanhando com a vaca, a música chamada Canta Comigo, do Bom Gosto DVD aí, 2011, segundo DVD A música deve ser a composição de Carlos Caetano Provavelmente, eu conheço esse estilo dele E eu vou gravar pedido de Jack, parceiro Teve pessoas que já pediram outras músicas aí em sua frente, velho De um X a minha eu ouvi, mas Que você é meu brother Aí eu vou fazer isso aí E também porque a música é pequenininha Aí eu vi ontem aí, hoje eu vou tocar bem simples aí Abração, mano, e porque você brincou no vídeo também Eu vou gravar Porque sempre tá acompanhando, vamos lá E também porque você brincou no vídeo também, hoje eu vou gravar E também porque você brincou no vídeo também, hoje eu vou gravar E também porque você brincou no vídeo também, hoje eu vou gravar E aí Amém. 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 Amém.